Então, gente, agora partindo para a divisibilidade de 6 e 7, vamos ver como funciona essas duas divisibilidades, beleza? A divisibilidade por 6 diz o seguinte, ó, é divisível se o número for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Vou enfatizar isso aqui, ó, gente, essas duas palavras aqui, ó, mesmo tempo, mesmo tempo, tudo bem? Porque o quê? Para a gente saber se o número é divisível por 6, ele vai ter que ser automaticamente tanto divisível por 3 como por 2. Então, o número tem que ser divisível por 3 e 2 ao mesmo tempo. Se ele for só divisível por 2 e não for por 3, o meu número não é divisível por 6. E o vice-versa, se for por 3 e não for por 2, ele não vai ser divisível, tudo bem? Mas se for ao mesmo tempo por 2 e por 3, ele vai ser, sim, divisível, beleza? Então, ó, vamos ver uns exemplos aqui, ó. Ó, 864 é divisível por 6? Então, bom, a gente tem que ver se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, ó, a gente sabe que ele é divisível por 2, porque ele termina em 4, né? Então, é um número par, ele termina em número 4, beleza? Então, até aí tudo bem. Mas vamos ver se ele é divisível por 3 também. Como é que a gente faz por 3 mesmo? A gente soma os algarismos. Então, ó, 4 com mais 6 dá 10, com mais 8 deu 18. Então, 864, ele é tanto divisível por 2 como por 3, porque a soma dos algarismos deu 18, e a gente sabe que 18, ele é divisível por 3, beleza? Então, este número aqui é, sim, divisível por 6. Agora, de baixo, 234. Bom, vamos começar ao contrário agora, vamos começar pelo 3, vamos ver. Para ver se é divisível por 3, basta somar os algarismos. Então, eu tenho 4 com mais 3 dá 7, com mais 2 dá 9. E a gente sabe, ó, na tabuada do 3 ali, que o 9, ele está presente na tabuada do 3. Então, 9 é divisível por 3, então este número total aqui é divisível por 3 também, né? Agora, vamos ver se ele é divisível por 2. Bom, se é divisível por 2, basta ver o final, em qual número que termina, né? O algarismo que termina. E aqui, ó, está terminando em 4. Então, sim, ele também é divisível por 2, porque é um número par, beleza? Agora, para o nosso último exemplo aqui, ó, 2.635. Vamos começar por 2. Bom, por 2, a gente tem que olhar para o último algarismo. E o último algarismo aqui, ele não é 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Ele é 5, então ele não é divisível por 2, né? Vamos ver se é divisível por 3. A gente tem que somar os algarismos. Então, 5 mais 3 é 8, com mais 6 dá 14, né? Então, 8 mais 6, 14, com mais 2 dá 16. Então, este número não é divisível tanto por 2 quanto por 3. A gente já podia parar ali, porque se ele já não é divisível por 2, eu não tenho que ver se ele é divisível por 3 para saber se ele também é divisível por 6. Porque, lembrando vocês, para ser divisível por 6, ele tem que ser tanto divisível por 2 quanto por 3 ao mesmo tempo. Então, este número aqui não é divisível por 6. Beleza, gente? Tranquilo? Então, agora vamos para a do 7, né? A do 7, vocês podem notar aqui que eu não coloquei nenhuma definição, não coloquei palavra, não coloquei nada. Eu vou partir direto para o exemplo, porque se eu fosse colocar dessa forma aqui, ficaria muito complicado, gente. Muito complicado de se entender. Vocês iam ler e falar, sabe? Daquele jeito ali, quando fica com aquele ponto de interrogação aqui, em cima da cabeça, e se eu ficar dessa forma. Então, eu vou explicar na prática como que funciona. Vamos lá. Deixa eu pegar o outro disso. Eu quero saber se este número aqui, gigantesco, 117.649, é divisível por 7. Então, como é que a gente faz por 7? Primeiro, gente, a gente tem que dividir o nosso número por partes. E como que eu vou dividir esse número? Ah, é aleatório? Ah, eu quero dividir aqui. Não. Pelo amor de Deus, não é assim não, né? Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu vou andar sempre 3 números. Então, eu andei o 9, o 6, o 4, fechei a minha barrinha. Certo? Para o número que sobrou, a mesma coisa. Eu vou andar 3. Vou aqui, e andei 3. Beleza? Sempre de 3 em 3. Mas vamos ver no outro exemplo como é que a gente separa. Bom, de 3 em 3, então 5, 7, 2, fechei a minha barrinha. Aí, vocês estão se perguntando, nossa, mas e agora que só tem um número aqui? O que eu faço? Eu vou esquecer esse número? Não. A gente não vai esquecer esse número. A gente vai apenas pegar ele. Então, vem aqui, ó. Ó, 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 ó. E peguei só o 9, porque eu só tenho ele, né? Se eu tivesse outros números aqui, eu pegaria os outros que estivessem. Mas, mas, né? Eu falei que é sempre de 3 em 3. Então, se tivesse, por exemplo, um 2 aqui, um 4 e um 5, eu só ia pegar o 2 e o 4. E o 5 eu ia pegar ele só depois, tudo bem? É sempre de 3 em 3. Mas quando a gente não tem, é igual aconteceu aqui, só tem um número, não tem como eu somar com mais nenhum, juntar com mais nenhum, eu vou pegar apenas o número que sobrou. Beleza? Então, beleza. Dividimos já esse número. Vamos dividir o próximo. Ó, 6, 4 e 5. Peguei os três números, fechei a minha barrinha, certo? Aqui, como só tem dois números, eu não tenho nem três, nem mais do que três, eu vou pegar só os que sobraram. Então, ó, peguei aqui. Beleza? Então, beleza. A gente já aprendeu a como dividir um número para a gente saber se é divisível por três. E agora, né? O que eu faço? Agora, gente, nós vamos dividir 649, o número que eu dividi aqui por cada barrinha, a gente vai dividir por sete. Então, vamos ver o nosso rascunho, ó. Eu tenho 649 e eu quero dividir por sete. Vocês já vão entender o que a gente está fazendo isso, ó. Então, vamos lá. Vamos dividir isso aqui. Seis eu não posso dividir por sete, eu pego emprestado. E quanto que dá 64 dividido por sete, né, gente? Bom, se decorou a tabuada, eu espero que sim, a gente sabe que nove vezes sete dá 63, não é isso? Então, eu venho aqui, ó, subtraio 63, que dá quanto? Dá um. E agora eu faço o quê? Eu abaixo o nove que sobrou ali em cima e ele vem para cá. E agora, pensando em um número que dê dezenove, eu chegue mais próximo de dezenove e seja multiplicado por sete, quanto que dá? Dá dois. Por quê? Dois vezes sete dá 14. Então, eu venho aqui, ó, coloco 14. E 14 menos... É, dezenove menos 14 dá o quê? Dá cinco. Ficou um pouco espremido, mas tudo bem. Então, dá cinco. E agora, eu não tenho mais nada para fazer aqui, né? E o que acontece neste caso? Está vendo o meu resto aqui, ó? Esse cinco aqui, ó, cinco bonitão? Para onde ele vai? Esse meu resto, ele vem aqui para baixo do número que eu dividi. Então, 649 dividido por sete deu resto cinco. Então, eu vou colocar aqui, ó, resto cinco. Beleza? Tudo bem até aqui? Só vou colocar. Vamos só colocando por enquanto. Agora, vamos dividir a outra barrinha, que é 117 por sete também. Então, vamos aqui, ó. Nosso rascunho, cento e dezessete dividido por sete. Tudo bem? Um eu não posso dividir, eu pego emprestado. Agora, pensando em um número que dê onze ou chegue mais próximo de onze, a gente tem o quê? O um, né? Se eu colocar o dois vai passar, então eu só posso pôr o um. E onze menos sete, né? Que é o resultado dessa multiplicação. Dá quanto? Dá quatro, né? Porque é o sete. Oito, nove, dez, onze. Deu quatro. Então, a minha resposta aqui é quatro. O que eu vou fazer agora? Eu abaixo o meu próximo valor aqui. E quanto? Agora eu tento pensar em um número que multiplicado por sete chegue mais próximo de quarenta e sete ou de quarenta e sete. Tudo bem? Então, neste caso, é o seis. Por quê? Seis vezes sete dá quarenta e dois. Então, eu venho aqui, ó. Coloco quarenta e dois e vou fazer essa subtração. Então, quarenta e sete menos quarenta e dois dá cinco também. Um pouco espremedo de novo. Deu cinco, não é? Então, se o meu resto deu cinco, eu vou aqui de novo, ó. E coloco o cinco. E agora, né? O que eu vou fazer agora? Agora, gente, a gente tem uma malandragem que é o quê? Eu vou distribuir o símbolo de mais e de menos. Da seguinte forma, ó. No começo, sempre vai ser mais. Então, eu vou colocar mais. Depois, menos. Depois, mais. Mas como eu não tenho nenhum outro número, eu não preciso usar. Eu só coloquei esse mais aqui pra vocês verem, ó. Como intercala. É sempre mais, menos, mais. Aí, se tivesse um número aqui, eu colocaria menos, né? Pra intercalar. E seria dessa forma, progressivamente. Beleza? Então, deixa eu apagar isso aqui que a gente vai precisar. E agora, a gente efetua esta conta aqui. Então, cinco menos cinco dá quanto? Dá zero. Aquele zere bonitinho lá, ó. Dá zero. E o que eu faço com esse resultado? Agora, eu divido ele por sete. E zero dá pra dividir por sete? Dá. Porque eu sei que zero vezes sete dá zero. Então, zero é divisível por sete. Isso aqui deu zero. Então, como deu zero e zero é divisível por sete, esse número total aqui, esse grandão gigantesco, ele vai ser, sim, divisível por sete. Beleza, gente? Então, fechou. Descobriu que este número é divisível por sete. Agora, vamos aplicar de novo o critério de divisibilidade pra outro número pra ver como que vai funcionar, né? pra gente aprender, de fato, isso aí. Vamos apagar aqui, ó. Então, agora, eu tenho qual número pra dividir por sete? Pra ver se ele é divisível por sete, né? Eu tenho o número nove mil duzentos e setenta e cinco. E como a gente fez, a gente vai pegar primeiro essa primeira barra e vai dividir por sete. Então, eu tenho duzentos e setenta e cinco dividido por sete. Tudo bem? Então, bora lá. Não dá, eu pego emprestado. Vinte e sete dividido por sete dá quanto? Dá três, não é isso? Três, que dá menos vinte e um. Que dá quanto? Vinte e sete menos vinte e um? Dá seis, não é isso? Eu abaixo o cinco aqui. E agora, pensando em um número que chegue mais próximo de sessenta e cinco, eu tenho o nove. Eu vou multiplicar aqui por nove, que vai dar sessenta e três. Dá quanto? Sessenta e cinco menos sessenta e três? Tá? Dois. Então, opa, já cheguei aqui no resto, né? O meu resto aqui deu dois. E o que eu faço agora? Eu coloco embaixo do número que eu dividi por sete. Deu dois. Beleza. Agora, vamos dividir nove por sete. De novo aqui, ó. Nove dividido por sete. Quanto que dá? Bom, eu coloco o um, né? Então, nove menos sete dá quanto? Dá dois de novo. Então, esse é o meu resto. E o que eu faço com esse resto mesmo? E eu coloco ele aqui embaixo. Então, dá dois. Beleza? E o que eu faço agora mesmo? Eu vou distribuir o símbolo de mais e menos intercalando. Então, aqui, ó. É mais. Aqui é menos. E vamos ver quanto que deu. Dois menos dois dá zero de novo. E zero a gente consegue dividir por sete. Não é que vai dar zero. Beleza até aqui, gente? Belezinha? Então, esse número aqui, nove mil duzentos e setenta e cinco, ele é, sim, divisível por sete. Por quê? O zero, que foi a nossa conta final, depois de tudo isso que a gente fez, deu como resposta. E zero, ele é divisível por sete. Então, esse número aqui do começo é divisível por sete. Beleza? Um pouco mais difícil, né, gente, essa regra do sete. Mas, praticando bastante, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui manjando totalmente isso aí. Vamos para o próximo exercício aqui, ó. Para a gente fixar bem. Ó. Deixa eu apagar aqui primeiro, né? E o número que a gente tem agora para trabalhar é o número doze mil quatrocentos e sessenta e cinco. Tudo bem? Então, vamos ver se ele é divisível por sete. Como é que eu faço o mesmo? Eu vou pegar a minha primeira barrinha ali. Quatrocentos e sessenta e cinco. Então, eu vou vir aqui, ó. Quatrocentos e sessenta e cinco. E vou dividir por sete. Vamos lá, vamos lá, ó. Quarenta e seis dividido por sete dá quanto? Dá seis, não é isso? Seis. Quarenta e seis menos quarenta e dois dá quatro. Tudo bem? Abaixo, de novo, o cinco. E, de novo, eu tenho quarenta e cinco para dividir por sete. Dá quanto? Dá seis de novo. É o número mais próximo que eu chego. Então, menos quarenta e dois e o meu resto deu três. Porque quarenta e cinco menos quarenta e dois deu três. Belezinha? Então, eu venho aqui, ó, embaixo do número que a gente pegou e coloco três. Tranquilo? E bora lá de novo. Pegar o doze agora. Doze dividido por sete dá quanto? Um eu não posso dividir, vou pegar emprestado. Doze dividido por sete, o número mais próximo que eu chego é o um. Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho sete vezes um, que dá sete. Então, eu vou colocar aqui embaixo. E sete, doze menos sete dá quanto? Ó, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Deu cinco. Então, aqui, ó, o nosso resto, neste caso, é cinco. O que acontece com esse cinco? Ele vem para cá. Não é isso? Então, o que eu faço agora? Eu vou intercalar os meus símbolos. Mais, menos. E o que a gente faz agora? Para finalizar, a gente faz essa conta. Cinco menos três. E o que acontece aqui com cinco menos três dá dois. Eu vou dividir esse resultado por sete. Mas, dois não é divisível por sete, gente. Dois não é. Infelizmente, não é. Então, o que a gente consegue tirar disso? Que este número aqui, doze mil quatrocentos e sessenta e cinco, ele não é divisível por sete. Então, ó, 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 não é divisível por sete. Por quê? Depois das nossas contas, deu dois e dois não é divisível por sete. Tudo bem? E aí E aí Abertura